Bom, gente, vamos para unboxing, que eu fui buscar coisas no correio, eu já vi o que que veio, então vamos para o unboxing. Tá muito escura as coisas aqui pra vocês. Cara, eu adorei essa figura cadavérica, sério, achei ela sensacional. Primeiro unboxing, minha face é um pouquinho escura, é que depende da câmera, do monitor. Ai, que dificuldade, que bom, que dificuldade. Melhorou? Melhorou? Ultimamente eu estou ouvindo Luan Santana igual uma doida, e é sobre... Sabe, é sobre isso. Se você não quiser nada sério, espere que não se arrependa de me devolver pra rua. Não tem meio termo, eu não sou bagunça. Ou ama pra porra, ou porra nenhuma. Ai, eu adoro essa música. Bom, primeiro unboxing, ao vivasso pra vocês, é de DVDs. Sim, gente, eu ainda compro DVDs. Se não quiser nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua. Ó. Ó. Muito bom. Bom, o que eu comprei é Obras-Primas do Horror, da loja Versace, que é Horror Italiano. São seis filmes do horror italiano, olha. Vai refletir tudo. Tirou o plástico pra mim. Vamos, porra. Vamos, porra. Ó, em plástico. Sai! Ó, desgraça. Meu estilete. Tá por aqui. Calma aí, gente, calma aí. Ai, que ainda... Vou rasgar esse plástico. Foi. Foi. Ficou desgraça. Não, eu quero muito comprar o DVD do Ginger Snaps. Eu estou ensanecida atrás de um DVD de Ginger Snaps. Quem quiser me enviar um DVD de Ginger Snaps, vou ficar muito feliz. É... É... Ginger Snaps é possuída a tradução, tá? Sai! Ó. Essa é a capa. Aí vem assim, ó. Muito, muito da hora. E aí tem os DVDs aqui. Sim, se fala mal de Ginger Snaps é ban na hora. Ó. E aí vem esses cards também. E aí vem esses cards também. Sim, aqui... Desculpa, não foi claro, né? Aqui a gente não... Esse canal não é uma democracia. Lindão, né? Então, tem vários anos. São vários filmes de vários anos. A maioria são antigos, lá do década de 40. Ó, tem os filmes. O castelo dos mortos-vivos e o demônio no primeiro livro. O segundo disco tem terror no cemitério, o túmulo do horror, a vingança de Lady Morgan. O terceiro disco tem o terceiro olho, a mansão do homem sem alma. Tô muito doida pra ver. Realmente chegou. Tá. Aqui com os meus DVDs. E... O segundo... Ah, eu falei que é da Versátil, né? Eu não... Não fiz mais nada. Inclusive, se eles quiserem me enviar o DVD deles de Babadook... Torteia 1. Eu acabei de ganhar. Torteia 1. Tem coisa aqui dentro que não é minha. Então... Não... Não vou mostrar pra vocês. Mas chegou dois livros que eu vou ler com vocês também. Eu quero mostrar. Mamãe trouxe? Mamãe comprou? Que é... Um homem chamado Wolf. Posso mostrar? É seu? Diverseu? Tu gosta do cheiro do livro? É o livro? É o da mamãe? Tô muito ansiosa pra ler esse livro há muito tempo. Finalmente comprei. E... Da Rocco, tá gente? Esse... É da Rocco. E... Com a demora. Com a demora. Com a demora. Marcou minha adolescência? Cara... Com certeza. Foi. É... Zona Morta. A Zona Morta do Stephen King. Que foi o livro que eu conheci. Ele. E é o... O meu autor favorito. Então ele me marcou muito. E o Iluminado também me marcou muito. Porque... É um puta livro. E aqui. Que é... Antes que o café esfria. É... Se fosse possível viajar no tempo. Quem você gostaria de encontrar? É um livro curtinho, gente. Esse livro aqui. Tem 207 páginas. Ó. Toshikazu. Kawaguchi. É o nome... É o nome do escritor. Desse. E... Frederic Bachmann. É o nome do escritor desse. A resenha de Zona Morta. Já está no canal. Muito obrigada, Thiago. E esses dois livros. Eu quero muito ler com vocês. Vou fazer vlog. Eu quero fazer alguma coisa assim. Diferente pro canal. Nesses dois livros.